Galera, seguinte, hoje eu vou trazer o início de gameplay do Armored Core 6 Fires of Rubicon. Cês tão vendo aí na tela, eu quero agradecer muito ao time da Bandai Namco que me mandou uma chave pra eu poder testar aqui no canal e mostrar o jogo pra vocês. E por causa disso eu decidi trazer algo que geralmente eu não trago, que é uma gameplay, pelo menos do início do jogo, tá? Então eu vou deixar em português, tá? O jogo tá com áudio em inglês ou em japonês, eu deixei em inglês mesmo pra ficar mais fácil de compreender. Com a legenda em português, tá bom? Eu joguei só acho que o Armored Core 4 há muito tempo atrás, esse é um jogo da FromSoftware, tá? Então cês conhecem aí a empresa por fazer Elden Ring, Dark Souls, tantos jogos difíceis, né? E eu tô muito com essa dúvida, será que esse jogo vai ser complicado também ou vai ser aí diferente? Armored Core inclusive galera é a franquia mais antiga, mais acho que longeva, vai, da FromSoftware. Começou lá atrás como um dos primeiros jogos da FromSoftware e agora retorna aí depois de tanto sucesso que a FromSoftware teve nos últimos tempos, tá? Então vamos lá gente, novo jogo, configuração de som tá ok, ele tem um modo online também, então ele organiza a partida e coloca pessoas acho que com você, tá? Eu vou deixar tudo igualzinho aqui e agora tem que inserir um nome, então deixa eu colocar aqui a tela cheia pra vocês, pra vocês verem. Eu vou colocar Panetone, porque esse é o meu nome, quer dizer, o nome do canal. Ok, concluído. Estamos perto do Rubicon, wake the dog up. Handler, Walter, verified. Activating cerebral coral control device. Augmented human, C4621, has awakened. Time to get to work, C621. I'm powering down your entry capsule, on my signal. Now, activate the AC. Fuck you. So, my thing. I'm powering. So, second. Acho que a gente pousou. Pô, para um maquinário desse, a queda podia ter sido um pouco melhor, né? Né não? Mas a gente tá inteiro, é isso que importa. Ok. Bom, vamos começar a controlar agora o robô. Eu tô jogando no Playstation, tá galera? Playstation 5, então... Tô usando o controle padrão aqui. Então a gente tem o movimento e temos a câmera, eu preciso chegar lá em cima. Eu não sei se vocês já repararam, em grande parte dos jogos, né? Dos bons jogos. Quando você tem algum objetivo, não necessariamente você precisa ter um ícone ali pra onde você tem que ir. Geralmente o jogo mesmo, design de arte, eles já colocam a parte onde você tem que ir mais clara, ou mais iluminado, ou mais colorido. Então vocês veem ali, ó. Eles colocam o número 02 ali, pra chamar a atenção. E também aquela fumaça, a luz lá em cima. E é claro que, pra ser mais óbvio ainda, eles colocam o ícone, mas nem precisava, né? Pra jogador mais experiente, isso é algo até inconsciente, né? Enfim. Eu gosto de notar esses detalhes, cara, de game design. E aqui a gente faz impulsão. Nossa, velho! Ok. Se eu fizer assim e apertar o bolinha... Ele faz uma impulsão. Entendi. Se eu fizer pra cima, ele vai pra cima. E aqui a gente tem uma barrinha, ó. Tá vendo? Tem uma barrinha ali de... Sei lá, de... De intensidade, de quanto você consegue subir e depois ela tem que recarregar, ó. Algumas ações consomem energia e ficam desabilitadas enquanto a energia estiver esgotada. O reabastecimento de energia é rápido quando se está no chão. Beleza. Então a gente tá no chão. A barrinha ali, ó. Nossa, é bem rápido. Tá, é bem rápido. Daí eu posso pular e, ó. Meio que levitar, tá vendo? Eu vou apertando aqui o botão X. E ele dá uma levitada. Legal. Vambora, 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 vambora. Nossa, mas é muito rápido esse lance de... De dar boost, cara. Não vale a pena. A retícula mira automaticamente os inimigos na tela. Quando houver vários inimigos... O inimigo mais próximo do centro da tela será priorizado. Mova a câmera pra alterar o alvo. Beleza. Com R2 eu atiro, ó. Vamos pular, vai. Legal, 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 legal. Ah, tá. Com o bolinho eu dou um boost leve, ó. Beleza. O assistente de mira mantém o seu AC, né? Que é o meu robô, voltado pro alvo. Beleza. Então a gente pode desativar o assistente de mira ou ativar, ó. Aqui ele tá ativado, ó. Eu mal coloco a mira em cima do bicho. E ele já... Ó lá. Ó lá. Ó lá. É mais fácil assim, né? Vamos fazer sem, galera. Nossa, eu consigo atirar com ele fazendo um mega turbo. Da hora. O lançador de mísseis equipado no ombro direito deste AC é capaz de mirar em múltiplos alvos. O que tiver a gente atacar vários inimigos simultaneamente segurando o comando dessa arma. Tá, então se eu seguro o R1, eu faço um ataque contra múltiplos adversários, tá? Olha, que da hora, cara. Que da hora. Eu não sei ainda direito como é que eu desvio dos ataques. Tem loot nesses bichos? Parece que não, né? Eles morrem, eles somem. E é isso aí. A gente tá tipo numa fábrica de robô, cara. Parece. Parece uma fábrica de robô ou de mineração, né? É, tem... Parece mais uma mineração. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos lá. Tenho que atirar nessa porta? Ou não? Não, não preciso. Use kits de reparo pra reparar o seu AC e recuperar pontos de armadura. Kits de reparo podem ser usados até três vezes por missão, mas não podem ser usados seguidamente. Beleza, tá ali embaixo a informação toda. Esse aqui, galera, é um planeta chamado Rubicon. Não, chamado Rubicon. Não é o planeta Terra, não é... Não é nada familiar pra gente, tá? É uma outra região do espaço. Quando eu olho um lugar ali, eu fico querendo explorar, mas não deve ter nada ali, cara. Tamo no início do jogo, né? Vamos lá. Não é tão, tão simples controlar o robô. Se você deixa o turbo dele ligado, ele fica um pouco escorregadio. E essa aqui é uma catapulta, ó. Ela vai catapultar a gente pro... Pro planeta. Será que ele ligou algum modo online agora? Da hora? Da hora demais, cara. Da hora demais. Se nós conseguirmos nos mãos sobre Rubicon's corral, nós vamos fazer uma matéria. Plenty para um mercador com um cabelo como você, para comprar sua vida de volta. Enough, Chad. Volve para trabalho. Trabalhe os A.C. wrecks em frente e encontre uma licença de mercadoras. Nós somos ilícãs aqui. Você vai precisar de ID para operar. Ok. Chegamos no planeta. Então a gente estava lá em cima, naquela... Nossa, é gigante a plataforma. E agora a gente... Está bem no comecinho aqui do planeta. O impulso rápido, que é o que eu estava usando antes, né? Te permite acelerar simultaneamente em qualquer direção. Ah, ajudando a desviar dos ataques, tá? Não, esse é diferente, ó. Ah, essa é a esquiva do jogo, ó. Eu posso atirar com as duas? Ah, não. É diferente. Tirar em todo mundo aqui, ó. Eu estou testando ainda aqui, ó. O que dá para fazer. Legal, legal. Ah, eu tenho um limite também do que eu posso atirar com a minha arma. Deixa eu ver, ó. É, ele meio que tem que dar uma carregada, né? Eu não tenho munição infinita. Toda vez que eu atiro, ó, desce ali, tá vendo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí dá um reload, ó. Ah, rapaz. Entendi. Entendi. E eu tenho essa arma aqui, ó, da mão esquerda. Que eu acho que ela pode ser usada infinitamente, mas... Ela esquenta. Ela tem tipo um overheat. Beleza. Usa o impulso de assalto para mover-se rapidamente na direção. Tá, esse é o que eu estava usando antes. Tá, ele dá um puto impulso. Ó, eu tenho que ir para lá, para lá. Follow the markers, ok. Vamos começar pelo mais próximo, né? Ali no meio. Ou vamos começar da direita para a esquerda. Vamos primeiro para lá, ó. Vamos para a esquerda ali primeiro. Eu vou tentar pousar por ali. Vamos ver. Ah, o boost, ele... É... Talvez eu possa depois aumentar isso aí. Ah, ele está falando para eu usar a minha arma esquerda aqui, ó. Ó. Que da hora. De novo, de novo, de novo. Que da hora, cara. Esses bichos grandões é melhor usar a espada primeiro e depois atirar. O que temos aqui? Acesso. Eu vou analisar isso do meu lado. Código de licença Thomas Kirk. Extraído. Beleza. Na cidade contaminada. Contém os dados de registro do piloto. Então, com isso aqui... Ah, mas a licença está expirada, ó. Será que vale? É, não vale não. Não vale não, não vale não, não vale não. Tá, então... Então, teoricamente, tem outros dois caídos. Um deles deve ter uma licença que eu possa usar. E aí, talvez com isso, eu possa não ser atacado aqui. É isso? Boa. Realmente não tem loot, né, cara? Esses caras não têm loot. Ó, absolutamente nada Ó, o próximo alvo é ali Nossa, eu sou muito mais forte que os outros, cara Eita, que isso, que isso Ah, que Keep a low profile É, eu atirei um monte de vezes Contra ele Ai, ai, mas acho que eles não me viram Eu espero que eles não tenham me visto Tá, aqui tem um outro piloto, é isso? Vamos ver Vamos ver se esse vai dar Provavelmente é só o último que vai dar, né? Licença expira em 12 horas Ok, esse a gente pode usar Ah, não vale a pena Tá vendo? É sempre o último, cara É sempre o último E pra vocês terem, cara, noção Da diferença de tamanho, gente Do meu robô É assim, se a gente considerar Que esse prédio é um prédio que nem a gente tem No planeta Terra Olha a diferença de tamanho que o robô tem Galera, olha isso É tipo, é um mecha muito grande, cara Ó, tem altura do quê? De uns 5 apartamentos? 5, 6 apartamentos? É mais ou menos o tamanho do mecha Assim, quando a gente vê na tela Ele parece pequeno, né? Mas ó Ele é tipo, muito grande, cara Vamos lá Atirar contra vários aqui, ó Tome Não, não, não Vamos lá Vou usar, vou usar, vou usar. Calma aí. Olha lá. Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Tava num reload aquilo ali. Pera aí, galera. Agora vai. Aí. Ih, caraca, tem outro robô aqui. Pera aí, eu não vi você. Essa licença expira em 15 dias. Macaco velho. Acho que essa é boa, hein? Não, não dá pra usar também. Onde a gente vai agora? Cadê? Cadê o marcador? Ali, ó. Bora. Tem uns robôs aqui em cima. É, eu não consigo usar a minha espada toda hora. Tem que esperar um pouquinho. Ainda tô aprendendo. Beleza. Quando eu estiver numa catapulta vertical, realize um salto pra alcançar lugares mais altos rapidamente, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, na hora que você ativa o turbo dele, o bicho... Olha, que da hora, cara. Tá bom, tá bom. Ai, caraca. Nossa, o tamanho do bicho, cara. Não importa. Pegue-se agora e eles não vão ter o suficiente para você. E aí O Gap de 50% Eu já vou ter que me curar, cara. Nossa, ele dá muito dano. Cara, por onde eu estou sendo atacado, velho? Nossa, que insano. 50% é mais fácil me esconder atrás dos prédios, cara, do que levar esses ataques dele. Nossa, eu estou prestes a morrer, galera. Nossa senhora, não dá, não dá não. Nossa senhora. Galera, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar usar a minha espadinha. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tentei ficar no chão, ele falou para eu voar. Eu vou tentar voar na direção do cara. E vou tentar usar a minha espada, ó. Isso aqui. Não sei se vai ser meio suicida, mas... Deve funcionar, vamos tentar. Caraca, cadê o bicho? Volta aqui, volta aqui. Opa. Tá, já vai, já vai, já vai. Agora. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ah, garoto. Nossa, levei muito dano. Tá, tá melhor agora, cara. Eu só errei meu ataque, mas beleza. Aí, ó. Ah, garoto. Ele tá tipo overheat, né? Vamos de novo. Caraca, velho. É bem insano, hein? É bem insano, cara. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá tudo dando reload. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. Cara, ficar longe dele não é uma boa opção, cara. Ah, não. Tem uma barreira ali. Ah, putz. Nossa, a barreira quase me ferrou. Barreira invisível. Tá aí, cara. O ideal... O ideal é partir pra cima mesmo, cara. É o melhor jeito. Temos um codinome. Corvo. Código de licença extraído de destroços do AC. Independente. Licença expira em três dias. Beleza. Raven. That's your new name here on Rubicon. Tá aí. Entrada ilegal, troféu conquistado. A gente ganha dinheiro, ó. Então, a gente é meio que, sei lá, mercenário, não sei. A gente ganhou aí 170 mil. Teve despesa também. Por quê? Porque tem custo de reparo. Olha que legal. Então, teoricamente, se eu tivesse levado menos dano, eu teria gasto menos em despesa, em custo de reparo, em munição, se eu tivesse usado menos munição. Olha só que da hora isso aqui. Legal, legal, legal. Eu não lembrava disso dos outros. Com esse dinheiro, eu devo melhorar meu ensino. Acreditado por um ano. Para um ano, tem a gente que... Era um resíduo de energia e dados condutados para transformar a sociedade humana por leaps e bounds. Eles chamaram isso o Fires de Ibis. A storm de fogo que tornou por as estrelas, deixando lethal contaminación em sua wake. Coral, o kindling, foi pensado ter sido totalmente consumido, forever perdido. Enquanto, no Rubicon, as embers continuaram a cair. Humanidade iria devagar. Para cairar o fogo. Registration número RB-23. Call sign Raven. Authentication complete. Deve ser a lojinha, né? Almind. Welcome back, Raven. Looks like you passed the authentication. Raven. That's who you are now. You're on Rubicon. I've picked up some work for you already. Take a look, 621. This notification follows restoral of access privileges. Almind provides a combat training simulator to support its mercenaries. Your license was in a suspended state. Perhaps you may need a refresher. As an added incentive, completion of the exercises will be rewarded with AC parts. You stand to benefit regardless. Legal, então tem um tutorial para a gente fazer, adicional, que a gente pode ganhar partes do nosso robô. Temos agora a operação, design de AC, emblema. Ok. Ó, uma nova cabeça para o robô. Da hora, da hora. A gente ganhou várias coisas aqui, cara. Vamos ver, ó. Vamos ver o design do AC. Montagem. Vamos montar ele primeiro aqui. Personalize as composições do AC usando as peças que estiverem disponíveis no menu montagem. Beleza. Vamos começar pela cabeça dele, né, pô. A parte externa aqui, ó. Vamos ver, ó. Cabeça, agora tem o... E olha, muda todos os atributos, cara. Botando essa cabeça nova aqui, ó. Eu ganho mais... Caraca, bem mais HP. Mais estabilidade de altitude. Pouco menos de recuperação. Eu fico mais pesado também. É, fica um robô mais pesado. Mas, ó, desempenho ofensivo. É, o que você tem que olhar mais ali, acho que é a direita, né, ó. Eu ganho mais HP. Tenho mais defesa. Consigo voar melhor. Só fica um pouco mais lento. Vou botar esse, ó. Ganhei um troféu. Caraca, ganhei um troféu por isso. Tronco. Também, ó. Aqui vou ganhar mais HP. Aqui também. Eu vou ficar mais lento no geral, galera. Mas, tudo bem. Vamos botar isso. Bom, e o resto eu não tenho mais nada, né, ó. É muita pecinha, né, cara. De arma eu não tenho nada. Expansão eu não tenho nada. Aqui no ombro, não. É, por enquanto vamos ficar com isso mesmo. Ó, a gente pode alternar a exibição aqui, ó. Pra ver os stats mais, mais profundidade, né, do AC. A gente pode mudar o nome dele. Carregador 4. Whatever. Pintura. Ah, ajuste os cosméticos no menu pintura. Isso é pra galera que, que adora robô, né, cara. Deixa eu ver, ó. Quadro completo. Vamos fazer uma coisa mais simples, ó. A cor principal do meu robô vai ser um verde, cara. Eu gosto de um verde mais escuro. Assim, ó. Puta. Da hora, da hora, da hora. Cara, a gente ganha muito troféu no início, hein. Complexidade do material, do brilho. Mentira, cara. Isso é muito legal. Secundária. Deixa eu ver. Vamos pra um... Um branco. Nossa, não. Muito branco. Um laranja. Laranja é legal também, né, cara? Deixa eu ver. Um verde com laranja, assim. Nossa, tá muito... Eu vou muito pro carnaval desse jeito, cara. Aqui tá legal. E aí, os detalhes. A gente coloca um... Um branco. E aí, dispositivo... Vai ser... Nossa, nada a ver, né, cara? Nada a ver. Outras. O que são outras? Ah, aqui, ó. Aqui no meio. Vou botar branco também. E opcional. Vou botar branco também, pra ficar um pouco mais simples. Tá aí, ó. Tá aí. Esse é o robô, hein. Erosão. Caraca, erosão. Puta, que legal. Não, eu quero o meu de brinquedo, cara. Ele não vai ter nada, ó. Ó. Vai tirando. Você pode mudar também os detalhes, cara. Da cabeça só, por exemplo, né? Eu fiz o corpo todo, mas você poderia ir muito mais no granular ali, né? E eu posso também, ó. Ir num padrão aqui. E fazer... Sei lá. Vou colocar um... Um fogo, assim, ó. Um fogo. Tamanho. Médio tá legal. E aí, o padrão de cor, ó. A gente faz um... Deixa eu ver. Um claro, assim. Nossa, aí é muito, cara. É muito... De brinquedo, né? Arminha de brinquedo. Vai, vai. Vai ser uma arminha de brinquedo, cara. Essa aqui também. Essa aqui vai ser igual. A gente dá aqui, ó. Uma clara... De brinquedo também, ó. Tá aí. Sensacional, velho. Esse é meu robô, gente. Esse é meu robô. Prazer, tá? Prazer. O ombro dele... Vai ter também um foguinho. Mesmo padrão. E a gente vai fazer também a cor clara. Assim, ó. É. A minha arma da esquerda... Eu tinha que ter... Feito também esse design aqui, ó. Aí vai pra clara aqui, ó. Pronto. Pronto, gente. Tá aí. O robô mais feio desse universo. Salvar as mudanças e sair. Você pode botar adesivo. Será que a gente vai ganhar troféu também pra adesivo, cara? Vamos botar um adesivo na cabeça só. Vamos botar... Esse aqui é legal. Tá, a gente não ganhou por fazer isso. Editor de imagem. A gente pode... Nossa, cara. Você pode customizar a imagem do seu perfil, teoricamente. É isso? Você pode ter 500 imagens? Nossa, não vou fazer isso agora, não. E aqui são os dados do meu AC. Eu posso fazer vários também. Tá bom, né? Acho que já deu pra ver bastante. É... Operação. A gente pode fazer um treinamento. Aprenda a pilotar um AC e domine técnicas básicas do menu de treinamento, ó. Legal, a gente aprende o básico. Vamos agora pra próxima missão? A gente já fez essa aqui. E agora a gente vai pra essa, é isso? Destrua as instalações de artilharia. Vambora. Vamos nessa. Got a job for you, 621. This is an open call from the Balaam Group, one of the corporate forces occupying Rubicon. Attention, all independent mercenaries! This request comes from our affiliate, Daufung. The Rubicon Liberation Front has deployed BALS artillery throughout the contaminated city. The city itself has no strategic value, but we cannot allow them to hinder expansion of the coral survey. Show us your ambition. Destroy the Liberation Front's artillery. Bonus pay will be awarded for destroying their MTs. You want the enemy weakened? Consider it an opportunity to prove yourself. Impress us, mercenaries! Ok. Beleza, ó. Tamo com um valor ok ali de HP, né? 9.600. Desempenho defensivo. Eu acho que, assim, a gente poderia fazer umas missões de tutorial pra ganhar algumas partes novas, mas... Vamos pra operação, né, cara? Não dá pra montar mais nada aqui no nosso robô, né? Não tem nenhuma arma melhor, então... Vambora. Vamos assim, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Meu robô de brinquedo. Ó, meu robôzinho novo, cara. Que coisa mais feia, galera. Vamos lá, a gente tem que simplesmente destruir tudo que a gente tem que encontrar pela frente. Vamos aí. Começar por todos esses robôs aqui, ó. No caso, eram helicópteros, né, Panetone? Da hora, da hora, da hora. Nossa, levei muito dano agora. Esse tipo de inimigo... Eu tenho que vir na porrada, cara. Tá vendo? Assim, ó. Só que eu queria ter mirado no outro. Aí, ó. Aí, garoto. Nossa, olha. Ele me deu, tipo, um stun. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Levei muito dano aqui, cara. Eu ainda tô aprendendo. Eu tô bem ruim ainda, na real. Ó, tô levando tiro pra todo lado, cara. É dano, hein? É dano isso aqui. Ó, tá vendo? Ele tem um escudo, cara. É melhor eu ir pra cima dele. É, rapaz. É mais fácil fazer isso. Ó, tô pegando jeito, hein, galera. Demorou, mas tá indo. Eu tenho que voar mais, cara. Eu não voo muito. Eu tô atirando tudo que eu tô vendo, cara. Eu não sei se eu deveria fazer isso. Boa. Nossa, eu me colidi com o helicóptero. Nem senti. Vambora, vambora. Cadê o robô? Cadê o robô? Cadê o robô? Vamos dar uma restaurada aqui. Caraca, de onde tá vindo tudo isso, gente? Eu tô levando muito dano e eu não vejo os inimigos, cara. Ali, ó. Lá em cima. Ah, já eliminei ele. Beleza. Eles ficam em cima dos prédios. Ah, ali tem... Ah, tá. Eles já tão me atingindo, já, os... Vamos até eles lá, vai. Nossa, quanto dano. Tá louco. Tem uns robôs também, né? Que ficam com eles. É, eu tinha que destruir primeiro aquele ali, ó. Primeiro aquele lá. Começar por esse robô aqui. Eu não vou ter lucro nenhum nessa missão, cara. Eu vou ter lucro nenhum. Nossa, eu não tenho mais vida, galera. Meu Deus. Meu Deus. É, o esquema também... É ir um pouco mais devagar. É ir um pouco mais devagar. E não simplesmente querer... Querer ir no meio da multidão. Por exemplo, se vier um chefão agora, eu não tenho vida, cara. Ou vai acabar? Vai acabar. Olha lá. As minhas despesas. 45 mil. Mas tá bom. Tá bom. Tô ganhando dinheiro. Beleza. Beleza. Fizemos uma missão. Opa. Aí sim, hein. Vamos poder equipar agora o... Ah, loja de peças. Agora a gente tá falando, ó. Eu não vou fazer o treinamento aqui no vídeo, gente, pra não ficar muito repetitivo, tá? Mas vamos ver o que a gente pode comprar. Ó, compre peças de AC vendidas. Beleza. Ah, olha só. Tamo com 239. Deixa eu me tirar da tela um pouquinho aqui, ó. Pra vocês enxergarem melhor a loja toda. É... Aqui a gente pode ver as armas, ó. A única que parece que melhora pra caramba, pra mim... Poder de ataque, ó. Ah, isso aqui é close range, ó. É uma... Ah, não. É uma bazuca. Puts. Então, mas pro braço direito é melhor eu ter uma arma tipo essa aqui, ó. Poder de ataque bem mais alto. Ele quase dobra o poder de ataque da minha arma atual. Ele vai dar mais impacto. Mas tem menos bala no total. É mais pesado. É. Tem um trade-off aí, né? Na mão esquerda... Que eu antes não tinha nenhuma arma. Eu podia botar uma bazuca, né, cara? Ou botar duas iguais assim, ó. É, ó. Podia botar duas iguais assim. Se bem que na minha esquerda eu usava a espada, né? Aquela porradinha ali. Aqui na esquerda é que eu não tenho nada, ó. Aqui realmente eu não tenho nada. Eu posso colocar... Um escudo de pulsação. Ah, ó. Ele me dá defesa. Lançador de mísseis. Cara, vamos botar um escudo? Vamos comprar um escudo aí pro meu robô. Na cabeça. Nada que eu comprar vai ser muito, muito, muito melhor. Aqui eu posso comprar uma proteção maior, ó. O Melander. O resto é tudo muito caro. Mas, ó. Vai aumentar a minha vida. Desempenho ofensivo. Estabilidade de altitude. Só que custa 195. Eu tenho... Eu não tenho muito mais, né? Cara, dá pra comprar muita coisa, galera. Olha que legal essa patinha aqui, velho. É uma patinha, isso. É... Opa. Aqui atrás... Um propulsor, ó. Empuxo, propulsão aumentado. Velocidade de propulsão. Legal. A gente fica mais rápido. Dá pra comprar muita coisa. Ó. Recarga... Recarga de energia. Recarrega super rápido a minha energia. Legal isso, hein? Ele recarrega mais rápido, ó. Mas a capacidade é menor. Eu vou comprar uma... Na real, acho que eu preciso comprar uma arma nova pra mim, cara. Vamos ver. Isso aqui vai dar muita diferença de dano, gente. Eu vou comprar essa arma aqui. Beleza. E aí eu vou guardar o resto do dinheiro? Ou eu compro... Isso aqui, hein? Não, eu não vou comprar isso, não. Eu posso vender aquilo que eu... Que eu deixei de usar, ó. Na real, eu só posso vender as coisas que eu já comprei. Beleza. Tá bom. Vamos pra próxima missão. Ó, limpeza da grade 135, é isso? Eu não fiz isso ainda, né? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos testar as novas armas. Tô bem curioso pra ver. Eu tenho um trabalho pra você, 621. É uma chamada de grupo de Arquibus, uma das forças corporais extra-planetárias. Para todos os mercenários independentes, esse requer vem do Schneider, de grupo de Arquibus. O operário vai acontecer em grid 135, Southern Belias. O objetivo é destruir um M.T. squad sent by Dafong, a Balaam company, and a competitor. Grid 135 é um footholdo clave em os esforços de Arquibus para conduzir uma pesquisa corral na cidade contaminada. É, todas as missões são, pelo menos por enquanto, elas são bem simples, né, cara? Vai, elimina a galera. E é isso aí. Cadê o negócio que eu comprei? Eu não equipei. Eu não equipei, ó. Puta, ainda bem que eu vi. Então, a gente equipou o escudo. Agora, na mão direita, a gente bota a arma nova, ó. Beleza. E na arma esquerda, essa é aquela lâmina, né? É a lâmina que a gente tem, beleza? Tá bom, tá bom. Tá, o resto a gente não tem mais nada. Tá, eu quero testar essa arma nova. Vamos lá. Eu agora tenho um escudo, né? Então, vamos ver como é que ele funciona. Eu só não pintei ele, galera. Pra testar mesmo. Vamos ver se isso é bom. Porque eu tô levando muito ataque. E como eu ainda tô meio que devagar pra me desviar e saber de onde estão vindo os ataques. Eu achei que o escudo faria sentido, ó. Vamos ver, ó. Aqui é a minha espada. Ah, ó o escudo, ó. Olha, cara. Legal, hein? Legal. Eu apertando o X pra abrir as coisas, mas é triângulo nesse jogo. Tá. Ah, olha. Ele atira assim, ó. Da hora, da hora, da hora. Tem o escudo. Tem o escudo. Tem o escudo. Tem o escudo. Vamos testar aqui, ó. Qual que é a diferença de levar dano... De levar dano com ou sem escudo, cara? Eu ainda não entendi a diferença. Vamos testar aqui, ó. Vamos testar aqui. Eu quero levar um ataque desses helicópteros, ó. Vamos ver. Eles não me atacam, mano. Vamos ver. Aquele robô, ó. Ele vai me atacar a quatro mísseis. 364. E agora? Ah, quase metade. Quase metade. Legal, legal, legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Archibas realmente ganhou essa vez. Só um monte de targets left. 621, espere, estou fazendo um novo signaturas de inimigo Isso é como reenforçamentos, eliminem eles Ah, droga, às vezes é um pouco complicado controlar o robô, galera Aí ele desce sem querer Qual que é esse novo inimigo que está vindo aí, vamos ver O que é isso? É isso? É essa a missão? Nossa, essa foi muito mais fácil, cara Essa foi muito mais fácil É, mas também pagou bem menos, né? Tá explicado Tá explicado Um novo mensagem Registração número RB23 Call sign Raven Você também foi oferecido acesso para participar no programa de log hunt Caça Você foi convidado a se juntar ao registro de caça Um dos programas de auxílio ao mercenário da loja aí Beleza Da Allmind Beleza Deixa eu ver se eu consigo comprar Agora estou com 147 Deixa eu ver aqui, ó Porque na minha mão esquerda eu estou usando a espadinha, né? Mas eu podia ficar, cara Atirando de longe com uma bazuca, mano Vamos experimentar Então na hora que você compra Você tem que voltar para o IC e montar ele E aí na mão esquerda A gente coloca a bazuca Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou agora Vender Esse bagulho aqui que eu comprei Ah, eu tenho que desequipar ela Então tá Como é que eu desequipo? É Uma criticazinha aí, né? Eu acho que Poderia estar tudo junto A montagem e a compra, cara Vamos Desequipar isso Aí tem que voltar Ir na loja de peça Vender Selecionar a peça Ok E agora a gente compra É... Para o ombro Para o ombro esquerdo Agora a gente tem outras opções A gente pode colocar mais Mísseis É igual a outra peça, ó Aí eu lanço mísseis com Os dois ombros Legal Agora eu tenho que voltar para o Para o meu mecha E equipar Os mísseis aqui E aí para deixar bonito A gente vem aqui no ombro Vai para o padrão Bota um foguinho Tem que ser de brinquedo Bagulho E vamos colocar isso aqui Pronto, ó lá Ó que coisa bonita Salvar mudanças e sair E agora vamos para a operação Missões Achei esses capítulos aqui, ó Teste de desempenho Treinamento Vamos aqui, ó Destrua o AC em teste Vamos lá Vamos fazer essa missão agora Agora eu estou com o Bazuca Na mão esquerda A minha arma na direita E os dois Negócios de mísseis Atrás Vamos ver Vamos ver To all independent mercenaries This request comes from Schneider of the Archivitz group Dafong, one of our adversaries allied with Balaam Has introduced a new tester AC It's a sample model from an external architect Featuring extensive assembly optimizations In the hands of an experienced pilot It will pose a threat far too great to ignore This brings me to the request Intercept delivery of the tester AC And destroy it The Archivitz group looks forward to news of your success Briefing over And happy hunting Beleza Tá, eu já montei ele Tá tudo certo Vamos pra operação Vamos nessa Eu tô achando que essa vai ser difícil Eu tô achando que essa vai ser Bem complicada Que eu vou Eu vou lutar contra um outro Que nem eu, né Um outro AC Vamos ver Tá lá embaixo Ó minha bazuca, gente Eu tenho 77 balas com ela Da hora E aí, o que acontece? Eu não preciso ir tão pra cima do inimigo, entendeu? A ideia é não precisar ficar tão próximo do inimigo É isso que eu quero evitar Tô aqui, amigão Vem aí, vem aí Ó, ó meus mísseis Ah, garoto Cadê minha bazuca? Tá dando reload Nossa, um puta reload Nossa, ele é rápido Ele é rápido Eu vou ter que ser rápido também Nossa, levei um puta dano Olha, ele atira uns Os bagulho que seguem, velho Ó Ó o bagulho seguindo ali Nossa senhora Nossa senhora Eu tenho que ficar de olho nesses ataques Que ele dá, velho Ó, o bagulho me atingiu ainda Mesmo desviando E o meu, ó É linha reta Minha bazuca não tá surtindo efeito nenhum Cara Porque ela é linha reta, ó Ah, agora atingiu Cara, o míssil vai, hein O míssil continua vindo atrás de mim, ó Ó o míssil Ah, agora Eu tenho que ficar indo Fugindo Basicamente é isso Vai, bazuca Caraca, a bazuca não acerta um ataque Ai, sai Sai Nossa Ai Uh, ó Tá vendo? Tem uma hora que ela desaparece, ó Tá, velho Uh, acertei Tenho só mais um repair, cara Yes Good job, good job, good job Não, não, não Foi bom, foi bom GG, GG GG Cara, e olha A minha pintura fica toda detonada, ó A ponta da arma queimada É Que legal Que legal, que legal, que legal Gostei, gostei Nossa, levei 42 mil de despesa, ó Com munição Custo de reparo Mas foi relativamente fácil, né Galera, deu pra jogar aqui uma hora do jogo É Ele É um jogo muito diferente do que eu tava esperando, tá É Ainda mais quando a gente espera de um jogo aí da From Software Eu quero falar um pouquinho do que eu achei Vocês viram É Tudo que vocês viram aqui foi o que eu testei do jogo, tá É É No início eu achei bem difícil Mexer no robô É Ainda tem muito tempo Muitas horas de jogo pra eu poder Realmente acostumar com os comandos Mas basicamente você tem Os tiros aqui Que você pode dar, né Cada mão você controla aqui Então a mão direita e a mão esquerda E o ombro direito e o ombro esquerdo E aí você tem desvio Você pode voar Você tem propulsão É Não é tão simples assim Mas eu acho que com o tempo você acostuma bem rápido Sinto uma falta talvez de Em vez de só ter missões em áudio Que o cara te manda Seria legal ter Pessoas Você pudesse se ver Saindo do robô Seria bacana se tivesse algo assim Mas não O jogo é realmente Tem mais essa pegada arcade De você, cara Entrar numa missão E destruir máquina É isso Então se você gosta, cara Desse tipo de jogo Montar o seu próprio robô Customizar ele do seu jeito E eliminar outros robôs E ter um desafio bacana Porque não é fácil o jogo Eu acho que essa pode ser Essa pode ser uma boa experiência pra você Eu vou continuar jogando aqui Eu raramente trago uma gameplay assim Logo de cara Quando eu começo a jogar Porque eu gosto de ter mais tempo com o jogo Pra poder trazer a minha experiência pra vocês Mas se você gostou desse tipo de gameplay Quer ver mais desse tipo de gameplay Talvez mais capítulos desse jogo Ou outros jogos do futuro Deixa aqui nos comentários E aproveita também Pra deixar o seu joinha Quero agradecer de novo aí A Bandai Namco Por mandar essa cópia Vou trazer mais conteúdo pra vocês Tanto em horizontal Quanto em vertical Fica aqui de olho A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau